Um menor de 16 anos de idade foi apreendido em Urbano Santos, município que fica a cerca de 260 km da capital maranhense de São Luís. O jovem das iniciais, a AFSS, confessou diante da polícia a autoria do homicídio. O ato infracionário foi praticado contra um idoso de 63 anos, identificado como José Raimundo Alves dos Santos, que teve um dos olhos arrancados, vem como as sobrancelhas, num ato de extrema violência e crueldade. O crime foi cometido durante a noite do último sábado, dia 2. O corpo da vítima foi encontrado todo ensanguentado com as vísceras de fora. O homicídio aconteceu dentro da residência do idoso, que fica localizada no povoado Guaribas 2. Ele morava sozinho. Para tirar a vida do aposentado, o adolescente teria usado um facão bem afiado. A arma do crime não foi localizada. Sobre esse assassinato perverso, o sargento Alonso deu maiores detalhes. Veja. E sobre esse homicídio, vamos conversar agora com o sargento Alonso. Sargento, o que você pode falar a respeito deste primeiro homicídio que foi registrado no ano de 2024, aqui em Orlando Santos? A guarnição da Polícia Militar recebeu uma ligação de um dos moradores do povoado Guaribas, informando que neste local, neste povoado, tinha acabado de ocorrer um homicídio. A guarnição, como sempre, fomos até o local, contactamos logo, de imediato, com uma ambulância municipal, entramos em contato com a Polícia Civil para averiguar se realmente era verdadeira essa informação. O suspeito, por se tratar de um menor de idade, a gente não pode mostrar o rosto dele e também mencionar o nome. Quando vocês estiveram lá no local, ele tinha sido contido por populares? Onde que ele se encontrava? Olha, ele já estava sob a custódia da mãe dele, ele estava em casa, não teve nenhuma reação, não reagiu à prisão, à condução. Então, nós indagamos a respeito do homicídio e ele confessou, eu confesso, na presença tanto da mãe quanto da guarnição da Polícia Militar e as pessoas que estavam lá presentes. Por se tratar de um final de semana, vocês o levaram para Chapadinha? Exato, pelo fato de não ter um delegado plantonista na cidade e aí como foi um crime muito grave e como estava em estado de flagrância, o menor, ele foi apreendido e foi apresentado na delegacia de Chapadinha para as medidas legais. Obrigado. 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 Obrigado.